Eu quero ir para os seus filhos, um lindo, desde aília de todos os nossos filhos, para a gente achar que eu gosto de um desprezar que o nosso filho está de maus. A gente vai tomar muito, 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 a gente vai tomar. Nossa amiga, você tá, hein? Então eu sou deseado, não sei se a gente vai tomar. E a todos os dias. 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 E a gente, vamos lá. Então, bom dia para vocês. Todo mundo bem, né? Descansou aí de férias? Melhor ainda, né? Não sei, Adriana. Não sei, Adriana. Eu acho que sim. Oi, Gata. Oi, meninas. Oi, meninas. Aqui, ó, a questão dos estádios. Aqui, ó, a questão dos estádios. Só que, ó, a gente tem que ir, né? Só que, ó, a gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá, né? E a gente tem que ir lá, né? E a gente tem que ir lá, né? Míria, nós fizemos manipulação, né? Míria, você tem drogaria? Você tem disponibilidade agora para fazer? Eu vou ter uma turma começando agora, Míria. Dia 27. Se você quiser fazer, você me fala, porque eu já organizo. Viu? Paolo também está na área. A Raíssa também está na área. A Rani fez só manipulação. Se ela não veio, eu conversi com ela na próxima aula. E Lu está fazendo drogaria. Beleza. Para aí que eu vou pegar ali. Eu vou pegar aqui na frente. Eu vou pegar aqui na frente. Se você quiser fazer, eu pago o Parque Mono. Tá saindo. É. 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 Eu vou pegar aqui na frente. Eu vou pegar aqui. Obrigada. 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 Nós temos os AIMs, que são os anti-inflamatórios não-desperoidais, e nós temos os AIMs, que são os peroidais, ou também são chamados de ocultórios, ou de ocultórios. Nós temos o seguinte, se é mesmo comum, nós vamos ver, agora, o paladinho de bioterapia, a gente vai vendo alguma associação de um anti-inflamatório com um anti-biótico. Esse anti-inflamatório pode ser tanto de ocultórios, como uma droga de ocultórios, beleza? Geralmente, a gente vai ter o ciclo da infecidade, né, com essa informação que eu estou tendo. E aí, o que eu pedi para vocês, quando eu comecei a falar de um anti-inflamatório, eu escrevi o seguinte para vocês, olha, a hora. Depois vocês dão. É essa? Depois vocês dão uma olhada nisso aqui, meninas, olha. Então, RBC 21, que ele traz para a gente sobre a distintação. Diante. 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 Lembram isso aqui? Qual que é? Qual que é a qualidade de uma prescrição de diante? Diz. 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 Dez. Viu? Só dez dias. Não, mas de biólogo, só dez dias. Beleza? Não, mas de biólogo, só dez dias. A pessoa tem que fazer 20 diólogas, a pessoa vai gravar em 50 dias, 20. Mas a prescrição é valida por meio de dez dias. E aí, a gente vai ter o seguinte. Diz. O que acontece? A prescrição pode ter até três medicações diferentes, beleza? Três medicações diferentes e a gente vai ver que o paciente pode levar a quantidade que ele quiser, desde que não ultrapasse a quantidade de mil. Por exemplo, fui consultar, né? De quatro anos em vinte, um confinamento de anúncio de uma. Posso comprar somente 14 e depois comprar os outros 7? Posso. Desde que eu tenha três pratos de dez dias. Comprei 14, quero comprar somente 14, posso? Não. A de forma é para praticar o meio, beleza? A de forma é para praticar o meio, tá certo? Não. Se você for comprar o meio, você não vai conseguir comprar fora do prato. E se você for... É... O que eu queria falar? Ah, já. Se você for comprar o meio, você não vai conseguir comprar, você não vai conseguir comprar fora do prato. E o sistema digital também não consegue comprar ou receber a informação fora do prato, beleza? Então, o paciente tem até dez dias para dominar, pode ter prescrição até três antibióticos e o paciente pode comprar a quantidade que ele quiser, desde que não receita. Mas esse é o paciente parado. Vai ter prescrição até 14. É 20 mil confinantes, esse pessoal para 12, que eu nem falei que o tratamento não sabe porquê. E, principalmente, é para só a nossa casa ensinar esse mundo. Aquilo agora vai voltar ao recorte, beleza? Então, a diferença é disso aí. Essa aqui é a mensagem de nós, ele vai descansar a dor daqueles mil confinantes. É, eu sei, 40... 40... 40... 40... 40... 40... 41... 21... Porque nós temos aqui, né? 40... 41... 41... 41... 41... 42... Ah, eu estou todo mundo junto, sim. Eu estou todo mundo junto, só você respondeu a sua fé. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Beleza? Diz, ó. Droga aí. É rápido. Mais conta, viu? Conta. Mas a gente vai ficar na conversa. 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 O que acontece? O que acontece? É o problema que temos um idoso de maneira errada. É acertada. O que acontece? Praticamente, pensando na primeira, o pessoal vai dar que agora vocês sentiam o dom de mim, desde o meio de mim, e eu lá e tomava. É mais importante. Tomava até tarde do mundo. Vocês vão ver que o paciente doa, o paciente doa, a dor dele chega a dor. Tchau. 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 Gente, eu amo. Eu vou falar de um pouco o resto do trato inspiratório, mas que é o seu mundo que tem para se tratar. Porque a capacidade de se falar para a gente, ó, faz muito rápido, eu vou dizer que é também o que é muito rápido. E, ó, o seu saizinho, o seu mundo tem a questão. E tal, o seu mais difícil de se matar, que é o seu trato inspiratório. E se eu, assim, não me enxerrola, porque, somente me enxerga, porque eu não lembro que a nossa vida é bonita. Nós estamos aí, então, com a menina, aqui, nossas microbiólogas, todos, tudo que a gente sabe. Alguém? Eu, desde, eu tenho que saber que a pandemia não conseguiu e passa para dar máscara. Tirei a máscara. O terceiro mês do ano passado, quando foi criado o uso de máscara, são o que é que estava com isso. Ah, o que é? Porque ele está com essa nossa família. Porém, tem também que a realidade da uma guerra, ele sai para fora. Então, o tanto que a gente tem é crucial. Porque a realidade é fácil. Ele vai ver que, com o nosso organismo, nós precisamos de um organismo. Nós temos microbiólogas, então, o que nós temos que fazer? Eu tenho que construir e qualquer parte do nosso sistema. Único local que entende que a gente tem saudável que está envolvido, no nosso organismo. O único órgão em toda a criança é que a gente tem saudável que está envolvendo. Um órgão em toda a criança. . Óbvio é que a gente tem saudável que está envolvendo o órgão. Agora, é grandinho. Dá uma filha no meio, dá uma coisa de riqueza. Se sentir que você tem que tirar. Foi isso, porque talvez a gente não quer ter essa coisa. Exatamente. Eu estava pensando no meu nome final, porque a pressão é tão grande, tão grande que você se prende. O ato de se negar pode levar um par de bom, alguma coisa mais que a gente tem que pegar. É, é. A força do Espírito, ela é quase o primeiro do mundo. Por quê? O Inédito. O Espírito é quase o segundo. Então, você tem muita força no diário. Nossa, vai falar do que ele vai sair do Espírito. Então, a força é muito linda. E ele, menina, vem, vai, vem, vem. A literatura, ela faz pra mim um mundo mesmo, que a gente tem que analisar o corpo de antimicrobiante. A definição, por quê? Quando eu penso em antimicrobiante, eu penso, por quê? Pra matar, milho-organismo. Por quê? Eu penso em as classes de milho-organismo que nós temos, que nós temos bactérias, nós temos um mundo de protorolares, antinitropiano, o antinitropiano. Então, nós temos um fome é um fome, um fome é um fome, que é antinitropiano. Então, por exemplo, o antinitropiano é uma droga, é um antinitropiano. Por exemplo, você está lá quando leva um prédio normal, estimado, você toma um aconteiro de rígido, é um micropiano. Só que ninguém vai ver que a gelatura é o provódio para a gente que o micropiano, em especial da S&P, se vocês podem ver, que o micropiano fica correlacionado à bactéria. Porque se for somente para a bactéria, a gente teria um único bactéria grande. Nós teríamos um único bactéria grande, porque eu tenho um único bactéria. Amém, o que é isso? Nós temos mais dois conceitos que eu bacto em cada vez, que é o inverso, e aí a gente busca também, agora, o que é o primeiro e segundo. Então, eu digo, a melhor parte de vocês conhecia esse bactéria comum antes. Não dá, não, eu vou comentar esse bactéria, não é assim? Biot, chocolate, todo mundo chega na farmácia para receber muitos biotes aqui, amém? E aí, com o terceiro, eles falam, é o quê? Eu estava lá, eu tinha um bactéria aqui com os bactéria lá, e eu descobriu que lá no bactéria, eu descobriu que lá no bactéria, eu descobriu que lá no bactéria, não estava sendo voltado à bactéria. Aí, ele fala, eu não sabia, o que é isso? Aí, depois, eu observo, ele fica feliz, e esse é o público. E aí, o que é? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto